Paredão é o seu vício, inúte suas amigas, paredão, inúte suas amigas Senta com as bandidas, senta, senta com as bandidas Vai, 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 vai Então, senta com as bandidas Senta com as bandidas Senhora miara, senhora miara aí, ó Então, olha o que ela faz, vai conquistar os malucas Olha o que ela faz, vai conquistar, vai, vai, vai Ele coce, 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 coce Ele coce, coce, coce Ele coce, coce, coce Ele coce, 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 coce Ele coce, coce, coce Ele coce, coce, coce Ele coce, ele é a cigada, piroca Ele coce, coce, coce Vai, 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 vai Ele coce, coce Coce, 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 coce Ele coce, 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 coce Ele coce, coce, coce Ele coce, coce Olha o time lá no time de me cozer aí, ó Paredão é o seu vício, inúte suas amigas Agora vai bebê, agora sinta bebê, vai, 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 vai Sinta com mais bandidas, sinta, sinta com mais bandidas Sinta com mais bandidas, sinta com mais bandidas Sinta com mais bandidas, sinta com mais bandidas Sabeca, paredão, paredão Sinta com mais bandidas, vai, 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 vai Então, sinta com mais bandidas Com mais bandida, senta, senta, com mais bandida Chora a viola, chora a viola, chora a viola Luís espaladão no seu paredão Olha o que ela faz pra conquistar os maloca Olha o que ela faz Vai, bebê, vai, 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 vai Ele gosta, 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 gosta Ele gosta, ele gosta, ele gosta Ele gosta, ele gosta, ele gosta Ele gosta, ele gosta E a mulher que tá solteira dá um grito Se o Zé te chamar, não vá, não vá Se o Vito te chamar, não vá, não Se o herdeiro te chamar, não vá, não vá Se a Aica liga, não vá, não vá O vagabundo vai te machucar Vai, 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 vai Se o Zé te chamar, não vá, se o Zé te chamar, não vá, não vá Se o L é o te chamar, não vá Se o Vito te chamar, não vá, não vá Se da um, se chamar, não vá O vagabundo vai te machucar Te machucar Te machucar O vagabundo vai te machu Vai, baby, vai, vai, vai Machuca vagabundo A chuva vagabundo